Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta ao nosso canal. Pessoal, depois do nosso vídeo mostrando suculentas que amam chuva, eu decidi fazer um outro vídeo agora falando de suculentas que você não pode deixar na chuva de jeito nenhum, porque não gosta, você vai perder e vai ter problemas, tá bom? Então já dá um like nesse vídeo aí que ele tá bem legal, bem informativo, você precisa saber desses suculentinhos aí pra você proteger, comprar o seu plástico, difusor, tá? Pra você proteger esses suculentinhos, se você quiser saber onde eu comprei o meu plástico, o link tá aqui na descrição, também vou deixar fixado aí no primeiro comentário, tá bom? Deixa seu like pra você adubar esse canal, se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo e fazer parte da nossa família Suculenta Flower. Bora lá pro vídeo então? E gente, antes de começar... Oi filho, olha o que você tá fazendo, tirando a forração do meu vaso. Você tá tirando a forração do meu vaso? É, pra deixar as pedrinhas aí. Aqueles que você tá fazendo aí, Aquiles? Olha, os dois se juntam, é bagunça, olha só. Pra começar, gente, eu quero mostrar pra vocês esse vaso, lindão. Você não vê mais o vaso, né? Cadê o vaso? Não tem mais como ver. Olha ele ali, gente. Ele está muito lindo, repleto de mudinhas. Olha aqui que monte de mudinha. Eu tava vendo aqui, gente, ó. Tem mais um monte de mudinha ali, olha. Ele está muito lindo, gente. Eu não encosto nesse vaso, tá? Esse vaso eu não mexo, eu não tiro mudas, eu não faço nada. Ele fica assim. E ele pega, gente, chuva, tá? Sol. Ele tá no nosso vídeo, lá no primeiro vídeo. De plantas que amam a chuva, tá? A Fantome está lá no nosso vídeo. Porque realmente é uma suculenta que se dá no tempo e fica linda, tá bom? Esse aqui também, gente, ó, de Fantome. Esse aqui fica no tempo, tempo, tempo mesmo. Pega a briga que for. E eu tenho essa aqui também, gente. Olha que linda. Linda, 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 linda. Botei junto com a sapato de elefante. Ela tava torrando ali no sol. Eu botei pro lado de cá, onde também pega sol pleno. Mas só pra ela não torrar, né? Olha só, gente, com dois bebês. E eu não tirei os bebês. Olha só como que ficou lindo, né? Mas vamos lá falar das suculentas que não gostam de chuva de jeito nenhum. Porque essas daqui amam. A primeira que eu vou mostrar pra vocês, gente, é a patinha de urso. Tá bom? Essa aqui é minha. Foi adquirida recentemente. Se você quiser ver o vídeo aí de quando ela chegou, viu? Uma caixa, gente, enorme de suculentas. Tá? Vou deixar o linkzinho aí na descrição pra você assistir, tá bom? Da caixa da felicidade que veio ela. Então, ela é uma aquisição recente. Mas, ó, ela já tá dando folhinhas novas. Ela tá se dando super bem. Está se adaptando. Mas, gente, patinha de urso você não pode deixar ela de jeito e maneira nenhuma na chuva, tá, gente? Ela meia, ela apodrece a raiz. E numa coisa... É rápido demais, tá? Eu já perdi patinha de urso duas vezes por causa disso, tá bom, gente? Às vezes eu deixava ela pegar um dia de chuva e falava, não vai ter problema. Não sei porquê, gente. Mas ela não gosta, ela não tolera mesmo. Então, ela fica aqui, ó, debaixo do plástico, entendeu? Bem protegidinha porque ela não gosta de jeito nenhum. Vamos pra próxima. A próxima, pessoal, é a orelhinha de Shrek ou a de Fiona, tá? Esse tipo de suculenta também não aguenta chuva, tá, pessoal? Elas não gostam de muita chuva. Aguenta chuva, mas não é bom você deixá-la lá na chuva por mais de dois dias, tá bom? E o pessoal tava me perguntando, né? Val, e a sua orelhinha de Shrek, como é que tá? Olha, gente, ela tá se desenvolvendo bem lentamente, né? Como, né, todas, né, são bem lentinhas, né? Mas por que você que é novo aqui? O pessoal tá me perguntando porque ela levou um baita tombo, gente. Olha só, ela era muito maior do que isso daqui. E ela caiu, gente. Eu tinha botado ela naquele muro ali, ó. Porque eu tava arrumando essa mesa. Aí eu fui dormir e deixei ela, gente, de um dia pro outro. Acho que passou um gato, mas vou mostrar aqui a altura do muro. Ela caiu lá embaixo. Tadinha, né? Aí eu tive que pegar e replantar ela. E ela está aqui. Por isso que ela está assim meio feinha, gente. Mas ela era a coisa mais linda do mundo, tá bom? Mas só pra mostrar pra vocês que a orelhinha também não tolera muita chuva, tá, gente? Por que disso? Porque ela tem um caudex bem grossinho, né? O caulizinho dela é bem grossinho, né? A caudex eu acho que é só de rosa deserto, né, gente? Mas o caulizinho dela, ele é bem grossinho. Ele tem bastante concentração de água. Então, pra apodrecer, é um pulo, tá, gente? A minha, essa grandona aqui, ela ficava no tempo. Mas se chovesse mais de dois dias, eu tirava, tá bom, gente? Ou dois, no máximo três dias eu pegava e tirava ela. Porque eu via que ela ficava... As folhas dela começavam a cair com muita facilidade, sabe? Quando ela pega mais aí de dois dias de chuva. Então, não recomendo você deixar ela na chuva. Deixar ela na proteção, ok? Lembrando, pessoal, que o que eu tô dizendo aqui pra vocês não é regra, tá? É dicas. É as minhas dicas de cultivo, tá bom? Eu tô contando aqui pra vocês o que eu aprendi com outros suculenteiros. E o que eu faço aqui em casa pra proteger as minhas gordinhas. E aqui comigo, na minha casa, com as minhas outras suculentas. Essas eu não deixo pegar chuva de jeito nenhum, tá bom? E você deixa aqui nos comentários pra mim se você faz diferente, se na sua casa dá certo, se na sua casa também é assim, igual é aqui na minha, tá bom? Deixa aqui nos comentários pra mim, pra gente ir conversando e dialogando sobre o cultivo, tá, gente? Às vezes pode dar certo pra mim, pode não dar certo pra você. Mas essas que eu estou mostrando aqui, gente, são suculentas que realmente... Eu nunca vi alguma pessoa falando assim, ah, a minha fica na chuva e dá certo. Então, entendeu? É coisas que eu peguei de outras suculenteiras junto com o meu cultivo e tô passando aqui pra vocês, tá bom? Mas deixa aqui pra mim no comentário se com você é diferente ou se com você também é igual. A próxima, gente, é a gila. E essa daqui vai dar comentário. Eu aposto que vai ter uma pessoa que vai falar... A minha fica no tempo, Val. Então, gente, como eu disse, né, meu cultivo. Eu já perdi uma gila por deixar na chuva. Então, hoje em dia eu não faço mais isso, tá bom, gente? Mas aí vai do gosto de vocês. Mas por ela ter folhas bem gorduchas, eu não deixo ela tomar chuva não, tá, gente? Eu protejo ela, deixo elas no lugar tampadinho. E deixo, sim, no sol pleno, mas não deixo pegar chuva por conta dessas folhinhas gorduchas que ela tem. Já tentei uma vez e a única que eu tinha eu perdi. Então, essas daqui agora tem essas três, eu não deixo jamais, tá bom, gente? Pessoal, outra aí que o pessoal deixa muito no tempo, mas que não aguenta muita chuva, gente, é a carunculata. A minha tá pequenininha porque eu fiz decapitação. Gente, eu tinha uma enorme... Só que, acreditem se quiser, uma lagarta entrou dentro dessa carúncula e comeu o cáldex da suculenta. Ai, gente, não vai nem falar cáldex. O cáldex da minha suculenta e saiu na carúncula, entrou pela carúncula e saiu no cáldex. Não entendi muito bem, mas quando eu vi essa carúncula apodrecida na outra grandona, eu fui pegar pra ver o que tava acontecendo e decapitei. Gente, quando eu decapitei, a lagarta tava comendo ela pelo cáldex, vocês acreditam? Porque não era fininha assim, gente. A minha carúnculata, a outra, era enorme. Aí, eu não consegui salvar. Aí, quando eu fui visitar meu pai, eu fui e trouxe essa carúnculata lá da cidade dele, né? Aí, fiz decapitação pra dar mais muda e essa aqui é a cabecinha dela. Eu já vi muito em jardim, tá bom? O pessoal mostra muito ela no tempo porque no sol ela fica a coisa mais linda, né? Mas, quando você for colocá-la no tempo, tente colocar aí debaixo de uma árvore, né? No lugar onde ela vai pegar bastante sol, mas que ela vai ficar aí um pouquinho mais protegida da chuva porque, realmente, ela cisma de apodrecer. O bom é que, se acontecer de apodrecer, você vai lá e decapita, né? E vida que segue, né? E ela dá bastante mudinha. Então, essa é uma dica que eu vou deixar pra você, tá? Fica muito linda no jardim, no chão, fica uma beleza, tá bom? Cresce, que é uma beleza também, ela fica enorme. Mas, quando pega aí vários e vários dias de chuva, ela não aguenta muito bem, tá bom, gente? Outra também muito linda que eu não posso deixar de falar, gente, é a Debbie. E por que eu não tô mostrando, gente? Porque eu não tenho mais. Gente, eu perdi três Debs por causa de chuva e eu também parecia que não acertava na rega. Não sei por quê. Isso prova pra vocês que não tem aí cultivo perfeito, né? Às vezes a gente olha assim as plantas dos outros e fala Ah, a dele tá tão linda, a dela tá tão bonita, gente. Às vezes a gente erra mesmo, tá? Não tem jeito. Tanto que eu não tenho Debbie pra mostrar pra vocês. Eu comprei, fiz mudinhas dela por folha e de uma eu consegui quatro e fui perdendo, perdendo, perdendo. Até que a mamãe, ó, tomou uma chuva e um dia que eu não estava em casa, eu estava viajando e quando eu voltei, estava podre, gente. Enfim, mas a Debbie é linda. Eu amo Debbie, vou comprar mais, mas ela não aguenta chuva, gente. Não deixem na chuva porque não vai dar certo. E não tem como não falar, né? Da nossa linda Crispeite, né? A minha diva fresca pra caramba. Que é a Crispeite Beauty, gente. Essa daqui, se você deixar pegar chuva, meu amigo, você perde. E substrato super mega hiper drenável. Porque essa menina aqui é a fresquinha. Sabe o seu filho caçula fresco? É a Crispeite Beauty, gente. Hoje eu peguei e acertei o cultivo dela, né? Essas daqui estão bem lindas. Mas, por exemplo, teve uma aqui, vou mostrar pra vocês aqui, do outro lado da varanda. Essa daqui, gente, olha só. Olha o tamanho dessa Crispeite. As folhinhas estão aqui, que eu consegui salvar a folhinha e esse miolinho, gente. Olha só. Por que que isso aconteceu, Val? Aconteceu, gente, aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Deixei a cadeira aqui, que eu estava subindo aqui pra consertar meu plástico. Tá vendo aqui, gente? Esse plástico, ele estava mais esticadinho. Aí eu deixei ele assim. E o que aconteceu? Choveu, ficou pingando, pingando, pingando. Esse vaso aqui, ela estava aqui, ó. Tinha uma aqui. Essa daqui, né? Que tá, ó. Essa aqui também é uma Crispeite. Tá vendo, gente? Ela perdeu o miolo. E olha como é que ela está. Eu tenho um vídeo aqui no nosso canal, onde eu te ensino o que fazer quando a sua suculentinha perde o miolo, gente. Foi exatamente com essa aqui que eu fiz. Olha só. Já tem três bebês ali, ó. Deixa eu virar aqui pra vocês, que eu tenho outra suculenta aqui do meu lado que tá me atrapalhando. Pera aí. Olha ali, gente. Mais bebês. Vou deixar o link na descrição, tá bom? Assiste aquele vídeo, porque caso aconteça da sua suculentinha perder o miolo, você já vai saber o que fazer, tá bom? O link também tá na descrição. Aconteceu com ela. Esse vaso aqui, gente, hoje tem um monte de suculentas diferentes, mas eram três Crispeites aqui, aqui e aqui. Se eu achar uma foto, eu coloco aí do lado. Se eu achar uma foto, eu coloco do lado pra vocês verem como é que era lindo. E o que aconteceu? Ela tava aqui e esse vaso tava mais pra lá, aonde o plástico caía a água e pingava, pingava, pingava. Pingava só aqui, gente. Só aqui. Aí eu tô vendo que essa lilacina ficou pequenininha porque apodreceu. E o substrato se manteve úmido. O que aconteceu? Ela apodreceu cá no canto, gente. Tava pingando água ali e ela apodreceu cá no canto. Por quê? Porque o substrato nunca ficava seco. E a Crispeite, ela não gosta disso, tá, gente? Ela não gosta de umidade no substrato. Então, chuva é estritamente proibido. Fora que se cair água no miolo dela, quando você estiver regando e você também não tirar, vai apodrecer o miolo da sua suculenta, tá bom? A Crispeite, ela é bem chatinha, mas ela é muito linda. E depois que você aprende a cuidar dela, coloca ali embaixo do plástico, no lugar protegido. Gente, você não vai ter mais problema, tá? Regou o substrato, secou, você vai lá e rega de novo e não deixa pegar a chuva. Fora que ela é uma suculenta que te dá muitas mudinhas por folha com muita facilidade, tá bom, gente? Ó, vou até mostrar o meu adversário pra vocês. Olha aqui, gente, isso tudo aqui é Crispeite. Tá vendo? Tem mais lá também. Mas aqui tem mais Crispeite, olha só. Ela pega com muita facilidade, tá, gente? Por folha. Então, se acontecer também de apodrecer alguma sua aí, arranca as folhinhas dela tudo e põe pra brotar. Que você vai ter aí outras Crispeites pra você, né? E eu tô tentando salvar essa amiguinha aqui. Coloquei no substrato sequinho, né? Fiz a decapitação e tem folhinhas dela aqui também. Vamos ver se vai dar certo, né? Vou mostrando pra vocês lá nos stories do Suculenta Flower, tá bom? Vou deixar as redes sociais passando aí do lado pra vocês seguirem a gente nas redes sociais também, tá? E tem o link aí na descrição. Bom, pessoal, diz aqui pra mim nos comentários qual suculenta que você já perdeu pra chuva, pessoal. É sempre uma história, né? Pegou chuva e apodreceu. Acontece muito. Mas eu espero que com esse vídeo eu tenha ajudado vocês, tá bom? Se ficou alguma de fora aí que você já perdeu na chuva e que você sabe que não pode pegar chuva de jeito nenhum, deixa pra mim aqui também nos comentários que vai ajudando os outros suculenteiros, tá bom? Gente, vou deixar o meu beijo e um abraço pra vocês. Até o nosso próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever e... Tchau, tchau! 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 Tchau!